Olá meus queridos, nós estamos aqui para mais um dia das nossas meditações matinais poderosas com Deus. Nós sabemos o quanto as palavras têm poder e nós sabemos que as palavras que nós dizemos nas primeiras horas do nosso dia podem definir o nosso dia. Então nós queremos começar este dia na presença do Senhor, meditando nessas palavras poderosas que podem nos capacitar, nos fortalecer para que o nosso dia seja pleno da presença do Senhor, seja um dia abençoado. Se as palavras têm poder, nós vamos colocá-las a nosso favor e vamos nos colocar debaixo da proteção do Senhor, para que este dia seja um dia abençoado. Inicie comigo respirando fundo. Feche os seus olhos e sinta-se rodeado pela presença de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade que habitam em nós e que estão ao nosso redor. Inspire mais uma vez. Acalme o seu coração em Deus e inicie este dia. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de Deus. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a Tua proteção. A sua mão está me guiando. O seu olhar está me guiando. O seu olhar está me vigiando. O seu amor está me protegendo. Porque sou obra das Tuas mãos. Porque o seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Deus cura o meu coração. Cura-me, ó Deus, socorre-me com tua força, guarda-me com teu poder, protege-me com teu amor, guia-me com teu espírito De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente Todos os dias de nossas vidas, em todos os sentidos, vão cada vez melhor, porque somos preciosos para Deus Amém